Olá meus queridos e queridas tudo beleza Becker aqui no seu canal de tecnologia hoje direto da Argentina aqui em Buenos Aires para apresentar para vocês os novos celulares que a Motorola está lançando são três aparelhos dentre eles o primeiro aparelho com câmera de 200 megapixels do mundo é pixel que não acaba mais e eu já vou dar um aviso aqui para vocês que nós estamos perto aqui da rua mostra aqui Jeff para galera ver ó de um uma avenida aqui né que tem um trevo e aí é uma barulheira sem fim os argentinos gostam muito de buzina pelo que eu percebi principalmente nesse cantinho aqui então peço desculpa se atrapalhar um pouco o vídeo mas tá chovendo hoje a gente precisou gravar né então a gente vem aqui para entregar conteúdo para vocês mas vamos lá gente começar aí pelo Motorola Edge 30 Ultra é um aparelho que é o topo de linha da Motorola então o melhor aparelho que você vai encontrar no momento ele vai trazer a câmera de 200 megapixels então é um sensor de 0.8 polegadas e a câmera principal vai contar com estabilização ótica né que essa câmera de 200 megapixels e nós temos aqui o maior pixel é de acordo de acordo com a Motorola do mundo porque você vai ter um pixel de 2.56 microns que que significa isso ele é bem grandão a Motorola está juntando 16 pixels para gerar um pixel enorme e aí você vai ter um melhor desempenho em baixa luz em situações que desafiam mais o celular na hora de tirar foto além disso nós vamos ter uma câmera ultra-wide de 50 megapixels que vai ser uma câmera macro também vai aceitar até três centímetros ali de distância focal então é bem perto isso e é uma câmera bem grande né com bastante detalhe para você tirar foto de pertinho além é claro da ultra-wide e vamos ter uma câmera de 12 megapixels telefoto f1.6 então uma câmera bem clara e para selfie para você tirar suas fotos aí com bastante detalhe 60 megapixels esse aparelho gente essas câmeras a Motorola deu muito destaque para a questão da baixa luz para a questão do detalhe para a questão de ser um sensor seu primeiro do mundo a trabalhar com esse tamanho né com essa quantidade de pixels e o resultado é claro que a gente tem que testar para ver mas a gente conseguiu sair com o aparelho para tirar umas fotos rápidas fez um turzinho ali e realmente o resultado tá muito legal tá o aparelho tá conseguindo absorver muita luz bastante detalhe tem um modo de 200 megapixels que você consegue utilizar o sensor cheio e ele pega bastante detalhe então realmente a Motorola diz que ela entrou no outro nível de fotografia e esse aparelho esse aparelho parece sim que realmente tá fazendo uma novidade legal aí para a marca além disso grava seguindo aqui na parte de câmeras gravação dividir em 8K vai suportar HDR10 também tá então tudo que você espera desse aparelho temos de qualidade fotográfica devem ser atendidas a gente poder falar assim falando um pouco da parte de processamento Snapdragon 8 Plus Generation One é o chipset mais bruto que você encontra da Qualcomm vai rodar tudo que você precisar jogos editar vídeo editar filme múltiplos aplicativos sem problema nenhum tá então nem tem muito falar de detalhes em termos de processamento vai suportar 5G todas as frequências 5G disponíveis no Brasil serão suportados por esse aparelho porque ele suporta todas do mundo então você não precisa se preocupar tá bom além disso o carregador turbo turbo power de 125 watts aonde você vai ter também o carregamento sem fio de 50 watts então é 125 com fio 50 watts sem fio é bastante coisa e uma bateria de 4.610 mAh e tá ok poderia ser 5.000 ali né mas a Motorola apresou por deixar o celular um pouco mais fino então você deve ter bateria para um dia de uso sem grandes problemas mas sem muito excesso também beleza falando da tela desse bonitão aqui uma tela curva Motorola volta e as tendências daquela quedinha no canto da tela né tem uma curvatura ali deixa você ligar o celular elegante bonito tem gente tem gente que gosta tem gente que não gosta vai aí da opinião de cada um eu acho bonito tá e o aparelho ele vai ter uma tela P o LED de 6.7 polegadas com 144 de atualização vamos ter também 1250 nits de pico de brilho é um brilho alto tem um picos maiores no mercado mas é um brilho muito bom vai suportar um pouco mais um bilhão de cores também e na parte de mídia de áudio Dolby Atmos som estéreo e a Motorola falou de uma tecnologia que ajuda a você é ter uma sensação melhor de som aonde o celular utiliza uma vibração para melhorar a qualidade sonora tô curioso para ver isso além disso ele vai suportar a tecnologia vai de fora é claro que aquela aquela tecnologia da Motorola que você pode ligar ali no monitor para transformar no PC e um ponto interessante que a Motorola falou agora né saindo um pouco das outras specs em relação a garantia vão ser dois anos de garantia que a Motorola vai dar para esse aparelho e vamos ter três anos de atualização de Android e quatro anos de atualização de segurança então Motorola ouviu a reclamação né dos seus usuários e tá dando agora mais atualização para os seus topos de linha isso é bem importante tá bom gente preço do bonitão 6.999 reais 7 mil reais obviamente é um aparelho que não seria barato com tudo isso sendo o primeiro do mundo com 200 megapixels na Snapdragon 8 Plus G1 era esperado um preço alto mas isso deve ter uma queda com o tempo e aí fica mais interessante ainda é a realidade do Brasil que a gente tá tendo nesses últimos tempos com aparelhos topo de linha tá bom agora vamos falar gente do Motorola Edge 30 Fusion esse é o aparelho intermediário todos são digamos topo de linha né na maioria das suas specs e o Fusion ele ficaria ali no meio do caminho então são foram três aparelhos lançados Ultra no topo agora entra o Edge 30 Fusion preço do bonitão já vou adiantar para vocês 4.999 reais beleza dois anos de garantia também a Motorola garantiu para ele e o que que nós temos aqui qual que é o foco desse aparelho a Motorola falou que olhou muito no conceito de design na busca da beleza do aparelho então é um aparelho que foi feito para ser bonito né e nós vamos ter em termos de processamento aí o Snapdragon 888 Plus que é um topo de linha do ano passado mas é um belo de um processador também 8 GB de RAM DDR5 né então uma memória RAM ultra rápida vamos ter 256 GB de armazenamento 5G ele já suporta Wi-Fi 6E também então tudo que você espera em termos de conectividade o bichinho tá ali é um celular super poderoso também para quem procura celular para jogos para edição para multitarefa para coisas pesadas pode ficar cegado que ele vai aprender ai Becker mas é do ano passado meu Deus do céu vai dar problema gente esquece topo de linha do ano passado é topo de linha tá quando a gente fala de chipset falando um pouco da tela dele é uma tela curva também como o Ultra 6.55 polegadas tem 3p ou LED Full HD 144 Hertz suporte HDR 10 Plus tem um bilhão de cores enfim é uma bela de uma tela beleza a Motorola deu destaque também aqui para o Ed Light que são luzes que rodam no cantinho da tela ali para notificar você a gente já viu isso em outros aparelhos da Motorola em relação a som do biátimos som estéreo é claro né então você vai ter um aparelho bem completo para parte de mídia falando das câmeras como é que ele está 50 megapixels com estabilização ótica esse aparelho tem 3 megapixels híbrida ela serve para ultra-wide e também para câmera macro e todos os pixels vão focar isso é uma coisa interessante a Motorola falou que é o Omni PDAF que é basicamente uma focagem que você consegue utilizar todos os pixels para focar quando você tá filmando quando você tá tirando foto então isso ajuda bastante na velocidade do autofoco Ok falando agora de bateria ele vai ter 4.400 mAh de 3 horas aceita Turbo Power de 68 watts ele já vai vir com esse carregador tá e de acordo com a Motorola em 13 minutos de carregamento você consegue bateria para o dia todo não que ele vai carregar o aparelho em três minutos mas já dá uma carga que dá suporte para o aparelho ser usado o dia todo em relação a atualização dois anos de Android então já cai um pouquinho em relação ao topo de linha né Ultra e três anos de segurança vamos falar agora do último aparelho que é o Motorola é de 30 mil gente esse aparelho aqui ele realmente foi muito focado no designer Motorola deu um destaque enorme em relação a isso ela fez uma parceria com a Pantone a Pantone é uma empresa que ela já existe há muitos anos e ela cuida de toda a parte de tendências de cor e tudo mais né quem é mais da área audiovisual conhece bem as cores Pantone digamos o sistema de cor Pantone e eles estão lançando quatro cores quatro opções de cores dentre elas a velho Perry que é a cor do ano foi eleita pela Pantone a cor do ano e o sistema My UX que a customização do Android para Motorola você consegue combinar cinco modos de cor aonde você muda o fundo da tela e ele também muda as cores dos ícones vamos ter a faixa de LED de notificação só que nesse aparelho é no contorno da câmera então ele realmente é bem diferente nesse esquisito chega uma notificação para você ele ele brilha ali de uma cor diferente para você saber o que que tá chegando essa mensagem e assim por diante tela P o LED de 6.3 polegadas full HD plus 120 Hertz só um estéreo com Dolby Atmos tem o ready for para você conectar também como e transformar ele num seu mini computador então aparelho bem completinho falando nessa parte aí de tela de áudio de som tudo mais ele não deixa muito a desejar não em relação aos seus irmãos maiores a bateria dele é de 4.020 miliamperes hora Turbo Power de 68 watts vem com carregador também carregamento sem fio ele também aceita todos aceitam carregamento sem fio só que o nosso amigo aqui o 30 é Motorola de 30 mil ele vai aceitar carregamento wireless de 5 watts que é lentinho mas ok temos e 13 minutos também de bateria para o dia todo colocou ali você já consegue dar uma carregada boa para usar durante o seu dia agora tem um porém gente a gente chega num ponto aqui que me deixou um pouco incomodado esse aparelho vai ter o chipset Snapdragon 695 é um chipset bom é um chipset intermediário começo de avançado ele tem intermediário avançado mas mais no começo do avançado 8gb de ram combust que você pode usar o espaço da memória para dar mais memória para o aparelho também 256gb de armazenamento então ele é bem competente nas specs dá um celular legal mas 3499 isso eu achei pesado achei que é um aparelho que ele ficou talvez um pouco caro por causa das specs ele é um aparelho bem acabado muito bonito traseira de servido tela P o LED só que a Motorola segurou ali na parte de chipset de processamento e aí ficou meio off esse né meio fora de posicionamento um chipset desse por um preço desse então aqui eu vejo que esse preço tem que dar uma regulada melhor para ficar um pouco mais justo mas não me incomoda nada no aparelho é mais o preço em relação a esse chipset que o restante do aparelho ele é muito bonito você olha por fora você falar é um topo de linha né mas o chipset ali dentro não é de um topo de linha ok em relação a câmera o aparelho tem 64 megapixels com estabilização ótica na câmera principal e ele vai ter uma câmera de 13 megapixels híbrida que vai ser ultra-wide macro então vai funcionar para as duas e também para ser o sensor de profundidade de campo para te dar uma visão aquele fundinho embaçado mais realista beleza e vão ser a 32 megapixels para câmera de selfie você tirar sua fotinha ali e dois três anos de atualização de Android e três anos de segurança assim como Motorola é de 30 Fusion o outro detalhe que eu não queria deixar de falar é que a Motorola apresentou também nesse evento o Moto Strong Box que é um chip dedicado para toda a parte de segurança dos aparelhos então é um chip físico mesmo que tá dentro do aparelho ele serve para gerenciamento de dados gerenciamento de senha um monte de coisa então se o celular for hackeado acontecer alguma coisa não tem problema porque esse chip ele consegue proteger os seus dados de uma forma muito efetiva Ok o evento aconteceu lá na flagship Store aqui em Buenos Aires que é uma loja Opa pessoal tá bravo aqui hein tá bravo né já buzina não para gente a buzina não para mas o evento ocorreu lá numa loja da Motorola na uma flagship Store que é uma loja referência uma loja muito bonita a gente teve acesso aos aparelhos inicialmente tivemos lá algumas palestras falando um pouco do produto e depois a gente vai receber isso no Brasil para poder trazer aí realmente os testes as novidades para vocês mas foi um evento bem legal a gente teve um acesso rápido ali aos aparelhos é já deu para sentir um pouco realmente os aparelhos estão bonitos então assim é as telas estão muito boas a gente sentiu uma grande melhora na câmera principalmente do ultra agora resta a gente testar os aparelhos para poder trazer as impressões iniciais para vocês mas de forma geral tá bem legal acho que a Motorola tá fazendo uma mudança aí bem interessante tem escutado os clientes tem escutado a comunidade tecnologia e tem melhorado assim pego em pontos importantes dos produtos que precisavam melhorar então é isso aí agradeço a você que viu o vídeo até agora não esquece de deixar o like se você curtiu ativa o sininho para receber notificações confere as nossas ferramentas de desconto que estão aqui na descrição e um abraço para vocês direto de Buenos Aires aqui de Porto Brasil Madeiro e a gente vê nas próximas eu sou o Becker valeu e tchau tchau tchau